Olá pessoal, passando aqui para desejar uma boa Páscoa para todo mundo, muita saúde, paz e contar um pouco para vocês sobre como é que a gente comemora a Páscoa Judaica. Se chama Pessar, que significa passagem. Nessa celebração da Páscoa Judaica, nós lembramos o tempo que éramos escravos no Egito e saímos do Egito em direção à terra de Israel, onde deixamos de ser escravos e passamos a ser um povo livre. Fomos escravos por 400 anos. Imagina o que é 400 anos hoje em dia. Então, basicamente, é você lembrar de onde você veio, como foi essa passagem e para onde você foi. Coisas que a gente vê na nossa vida o tempo inteiro. Nessa noite de Pessar, a gente se reúne em volta da mesa. Tem várias tradições. A gente come um pão ásimo que vocês já devem ter visto em alguma vez, em alguma experiência. Para lembrar também os tempos amargos que éramos escravos na época do faraó, do último faraó. E, com isso, a gente contar para as próximas gerações sempre como foi esse momento muito triste da história do povo judeu. E lembrar para eles que, de novo, de onde viemos, por onde passamos e para onde vamos. E lembrar para eles que, de novo, de onde vamos. E lembrar para eles que, de novo, de onde vamos. E lembrar para eles que, de novo, de onde vamos. E lembrar para eles que, de novo, de onde vamos. E lembrar para eles que, de novo, de onde vamos. E lembrar para eles que, de novo, de onde vamos. Obrigado.